Oh, vamos ver o que os gringos estão vendo na internet gringa? Tem uma sequência de dois aqui pra você. Três, dois, um. Toma! Olá, pessoal! Essa é a sua dose de internet diária. Um meteorólogo em Norte da Cota tentou cair de cair de cima do seu driveway quando ele acidentemente fez um trem de fogo. Caralho, mano! Olha isso aí! Oh, meu Deus! Isso foi incrível! Can someone explain how these cones fit in this bag? As Dan was trying to teach his kids how to do a fake slap. Your head, right? Ow! Ow! O menorzinho, ele ainda... Ele ainda não tem habilidade. Ele ainda não tem habilidade necessária. This delivery driver was upset that this customer didn't leave a tip, so she left this note in her bag, only to realize that she made a mistake. Lucky for you. I didn't bother the food, but the next time I'm concerned... Ah, entendi. Ah, entendi. Um entregador não recebeu a gorjeta no aplicativo. Acho que foi isso, né? E aí deixou um recadinho, tipo assim, ó... Pô, da próxima vez... Né? Dá uma... Dá uma gorjeta. E aí, os Estados Unidos, né? Dá uma gorjeta. Ignora. Você mantém isso. Uau! Porque eu não vi um tip na app, e eu coloquei um pequeno card lá, então por favor, mantenha isso, eu me desculpe. Não, eu só tive dinheiro, por favor. É tudo bem, é tudo bem, porque... Ah, que vergonha. É tudo bem, obrigada. Tchau, tenha boa noite. Nossa, ficou com a cara no chão. A mulher não botou o dinheiro no aplicativo porque ia dar pessoalmente. A mulher não botou, ó, pra quem não entender, a mulher não botou o... A tip no... No aplicativo, a gorjeta no aplicativo. Porque ela ia dar pessoalmente. Só que a outra deixou um recadinho dentro da comida lá. Ó, da próxima vez, dá, né? Dá uma gorjeta, pô. E aí ficou nessa, né? Ih! É o Hulk do Zappi! Dá pra ver o dedinho do Zappi entortando. Ó o dedinho, aqui, ó, ó. Eita, é, dedão, é, o Hulk do Zappi. Aí é foda, né? Ela estava tentando ir para uma camada quando o seu cachorro encontrou algo. Outro. Opa! 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 Olha o senhor puto a puto! Esse militares tinha que ir direto através de uma huracane. Esse é como você deseja alguém um feliz aniversário em um avião. Feliz aniversário para você! Play ball! O que é isso? Tudo bem, agora bota essas canas. Um dos meus inscritos recordou-se de tocar em um piano voando para o seu vídeo de música. Legal! Corajoso, hein? E agora? Olha, de boa! Sim! Ah! Tipo assim, não bastava fazer uma edição, não? Tchau! 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 Oh meu Deus! Oh meu Deus! Nós temos aqui! Um dos meus inscritos me enviou esse vídeo sobre o seu carro glitching. Cada vez que você põe um botão o chão sai. Cada vez que... Cada vez que... Que inferno! Caralho velho! Não sei o que está errado com isso. Não sei como fixar isso. E o que você acha que o chão faz? Eu acho que não foi isso. Não, 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 não. Sim. Não, 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 não. Não, eu não acredito. This dad spoke to his daughter through the doorbell camera. Welcome home, AllerBeller. É só a campainha. Eita porra! Hello Hank. Hello Hank. Ele achou que era um petisco. Isso é o que eu estou fazendo. Ele com... Ele apenas comiou. This dog didn't realize how cold it was outside. I wanna go outside, hein? Ok. Nossa. Não quer não, né? Não quer não, né? Melhor não. Cid, o que que ele comeu? Eu tava acendendo. Você não viu? O cachorro comeu o dedo mindinho da menina. Eu sou quase sua irmãs. Eu sou 25. Eu sou 25. Sim. Eu sou 25. Eu sou 24. Eu sou 24. Ok. Eu sou 25. Eu sou 25. Eu sou 25. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, 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 tchau. Esse é o seu... Parou, parou, parou. Tá aí, tá aí. Daily Dose é ver na internet. O que que os gringos tão vendo na internet gringa? Miau, miau. Tá aí. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno.